Olá, criaturinhas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa e hoje eu trago um swatch aqui que, gente, é de suspirar, né? Ele é todo pink, com várias tonalidades de pink da coleção da Risqué, que se chama Ser Pink é Power. Lindo, né? O que eu falei pra vocês? É como não amar pink! E aqui a gente tem cinco cores lindas, né? Que tem a tonalidade mais clarinha, a um que fica mais fechado, quase vermelho, quase roxo. É uma maravilha! O bacana dessa coleção é que ela é composta por três cores que foram resgatadas de coleções passadas, né? Que são essas daqui, ó. Amarração para o Amor, Léo Mandou Flores e Meus Sovernis, tá? Esses três aqui são de coleções passadas. E incluindo duas novas cores lindas, magníficas, que é o Shock Pink, Bela e Poderosa. Gente, tá tudo de boa, né? Essa coleção da Risqué aqui, Ser Pink é Power. Eu tô amando, né? Já estão loucas para conhecer essas cores? É? Deixe o joinha aqui no começo do vídeo pra não esquecer lá no final. Ah, e uma dica, apostem no rosa porque ele tá com tudo! Todos os esmaltes eu usei duas camadinhas, nem mais nem menos, tá? Duas camadinhas mesmo. Começamos aqui com Bela e Poderosa, ou Bela e Poderosa, né? Chique! Esse lindo, gente, é um rosa flamingo muito suave. É uma cor que você pode abusar dela, usar direto, porque não é aquela cor que não vai combinar, né? Com ocasião ou look. Ela vai dar certo com qualquer coisa. É um esmalte cremoso e lindo, né? Tô chonada nesse rosa flamingo, gente. É muito, 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 muito romântico, né? O que vocês acham, hã? Choque Pink é um rosa queimado. Não é aquele rosa vivo e nem muito escuro, né? Ele fica intercalado ali no meio dessas tonalidades. Lindo é um rosa pra você sair esbanjando por aí, arrasar e causar, hein? Que esse, esses rosas aqui da Risquer tão maravilhosos! Uma coisa que eu adorei nesse daqui foi a cobertura. O pigmento dos cinco esmaltes estão fantásticos, gente. A Risquer tá arrasando! É um esmalte cremoso. E outra coisa, né? Aqui em cima no vidrinho, ó, vem escrito rosas. Bem bacana, né? Pra você identificar certinho. Meus souvenirs! Gente, hein? Para tudo! Que rosa é esse? É um rosa aberto, rosa chiclete, né? Tem aquela tonalidade de chiclete. É o rosa que chega, chegando, causando, abalando. É uma das cores mais vivas da coleção toda. Ele fica até bem no meio, né? Como eu coloquei aqui nas minhas unhas. Gente, é fantástica essa tonalidade aqui. E ele também é cremoso. Amarração para o amor. Eita, hein? Quem é que tá querendo amarrar um boy aí, hein? É só usar esse esmalte aqui. A tonalidade dele é um rosa fúcsia. Que é aquele rosa mais escuro. Ele não puxa muito pro vermelho, tá? É uma tonalidade de pink mais fechado. Muito chique essa cor. Eu acho essa tonalidade aqui o ó do borogodó, porque fica muito chique, gente, né? Maravilhoso. É um esmalte cremoso e a cor é intensa. É um dos esmaltes que tem a melhor cobertura da coleção. Que é capaz de cobrir a unha com uma camada. É sério. Eu fiz esse teste e deu super certo. Só que como eu gosto da cor, né? Mais viva. Mais bonitinha. Eu apliquei duas camadinhas dele. Léo mandou flores. É um magenta vibrante. Magenta, gente. É aquele rosa que começa a puxar pro lilás ficando roxo. É essa cor aqui. Que é um esmalte muito bafônico, né? É aquele rosa que te engana. Porque ele não é totalmente rosa. Puxa pro roxo. A cor é intensa. Outro esmalte da coleção que tem uma cobertura muito boa. E ele é cremoso. Que coleção do babado é essa, hein, gente? Ser Pink é Power da Risqué. Os rosas de sucesso que estão fazendo a cabeça da mulherada aí. Aqui tem tonalidades que agradam a todos os gostos. Pra quem é mais meiguinha, prefere um rosa mais clarinho. Pra quem é mais ousada, gosta de um pink mais vibrante. Ou pra quem é aquela pessoa um pouco mais séria, né? Que gosta de cores mais neutras. Aí dá pra usar esses tons aqui, né? Esses rosas mais escuros. O bacana aqui é que eu segurei essa coleção para soltar exatamente nesse mês de outubro, né? Porque agora temos o outubro rosa. A coleção veio muito a calhar. Ficou linda, né? E vou soltando as fotinhas lá no Instagram, né? Sempre fazendo referência ao outubro rosa. Porque as tonalidades combinam muito com essa época do ano, né, gente? Lembrando aí da prevenção contra o câncer de mama, tá? Vamos ficar ligadinhas nisso. Muito importante, tá bom? Outro ponto importante dessa coleção. Vou pegar esse vidrinho aqui e mostrar pra vocês. É que todos os esmaltes da Risqué são hipoalergênicos. Ou seja, se você tem alergia, né? Você pode usar os esmaltes da Risqué. Porque eles são livres de alguns componentes que tendem a causar alergia. E aí? Qual é o seu rosa poderoso aqui que você mais gostou? Qual é o seu rosa de sucesso? Gostaram de todos? Só de um? Hã? Contem pra mim deixando seus recadinhos aqui embaixo nos comentários, tá? Mais informações dessas gracinhas aqui eu vou deixar lá no blog. Vocês podem estar conferindo essa postagem e outras coisas, tá certo? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Um beijo pra vocês! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto